Música Em 2007, Ivo é diagnosticado com um tumor cancerígeno no cérebro, que é retirado através de cirurgia. Após o procedimento, ele fica com várias sequelas graves e sem expectativa de voltar a caminhar. O médico, meu peru, olha aqui o corte, ó, aqui, vem aqui, olha o cano, o cano que vem aqui, que desce até o fígado, olha o meio aqui. Fiquei quatro meses no hospital, eu não sabia andar. O médico disse que ele não ia mais andar, não ia mais falar, não ia conhecer ninguém. Eu fiz mais ideias de radioterapia, me queimou a cabeça. Estava me matando cada vez mais, eu não podia continuar mais, daí eu desisti. Eu estava assim, que nem um pirata aqui, ó, nos olhos, não podia quase enxergar assim. Por causa que a minha operação era para ser seis horas e meia, foi dezessete horas e meia. Não foi dado o antídoto para a operação, foi que deu, coagulou a corrente sanguínea. É a formação de coágula em qualquer vaso sanguíneo. Quando esse vaso sanguíneo sai do coração, é chamado de artéria, o que pode ocorrer com a trombose também nessa situação. E no vaso sanguíneo, quando chega ao coração, chama-se veia. A trombose na veia, que é o problema. Então, qualquer veia pode formar coágulo e, dessa maneira, causar uma má circulação. E esses coágulos podem sair dentro desta veia, quando se forma na perna, que é um problema muito frequente, e pode ir, este coágulo, para o pulmão, fazendo embolia pulmonar. O que pode matar em 10% das vezes nas primeiras horas. E a trombose nas duas pernas. Eu ficava na cama, deitado, não podia andar. O caso de Ivo é grave. Para tentar evitar a embolia pulmonar, é colocado um filtro na veia cava inferior. Então, o tratamento da trombose em si, da trombose venosa, ela é focada para evitar que esse coágulo se despreme e vá o pulmão. Após a alta médica, ele ainda corre o risco de amputar a perna esquerda a qualquer momento. Para ajudar a impedir que novos coágulos se formem, ele precisa usar essas meias elásticas antitrombos. Aquela meia aperta, e o médico disse para ele que aquela meia ele ia usar para o resto da vida. Deitado, louvando a Deus, orando, Senhor, ilumina. Antes de ser operado, eu já era patrocinador. Daí eu comecei a estudar, lia a palavra de Deus, via a mensagem. Deus pouco, ele foi levantando, andando devagarinho, rodeava perto da mesa. 10 voltas, depois foi 50 voltas, depois foi 100. Dava a volta da Vitória, a irmã da casa, e cada dia melhorando mais. Dia após dia, já em 2010, Ivo é fortalecido pelas palavras que recebe através do show da fé. A visão esquerda é recuperada, e ele também é curado da trombose. As pernas voltam ao normal, e ele não precisa mais das meias. Agora, olha aqui as minhas vistas, aqui, ó, 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 tô brincando, tô enxergando, glória a Deus. Ele vai por tudo, tá curado, sem sequela, sem nada. Hoje ele aposentou a meio. O médico falou que se desse a trombose ia cortar fora a perna, olha aí. Hoje ele tá com a perna curada, em nome de Jesus. Pra quem falou que ele tinha que aprender a falar, aprender a andar, aprender a comer, que nem ele diz, vai por tudo a pé. Eu corto o grama, eu ajudo o varreacado pra memorar, eu lavo a louça. Só buscou em Deus, e hoje ele tá curado. E a Bíblia dizia, conhecereis a verdade, e a verdade eu vou libertará. Ela agora, veio um missionário, não tem briga. As brigas acabaram, nós vivemos em paz, na paz de Deus. Ele é pra senador fiel, Dolores Soares. Glória a Deus, pelo poder de Deus, eu estou andando, estou caminhando, estou curado. Deus é o maior. Tudo é possível aquele que crê. Deus é o maior. Deus é o maior.